Muito boa noite a todos e muito obrigada pela vossa presença. Eu sou a Catarina Correia e venho apresentar um caso clínico com o título Ansiedade e Psicoevolução de um pai infantilizado a um pai real. No âmbito da formação de psicoterapeutas clássicos de constelações familiares. Para a realização do processo psicoterapêutico contei com a colaboração de uma voluntária do sexo feminino na faixa etária dos 30 anos que apresentava um índice severo da ansiedade. Foram realizadas 5 consultas com uma duração média de 100 minutos e o processo psicoterapêutico teve início a 15 de setembro de 2020 e terminou a 9 de janeiro de 2021. Antes de iniciar o processo psicoterapêutico, a voluntária realizou um pré-teste com o objetivo de se aferir os índices de ansiedade, stress e depressão. De acordo com o gráfico, verificamos que o stress apresentou um índice leve, a depressão um índice moderado e a ansiedade um índice severo, tendo sido este o índice o foco da nossa intervenção. As intervenções psicoterapêuticas mais significativas foram a psicoeducação, através da partilha de conceitos, conhecimentos e artigos científicos, de forma a promover uma melhor compreensão da voluntária das dinâmicas que surgiam ao longo das sessões. As frases homeostaticamente orientadas, que permitiram a libertação de sentimentos e emoções encriptados, nomeadamente sentimentos secundários, como a raiva, a tristeza, o medo, a insegurança e a culpa, e sentimentos primários, como o amor, a alegria e a coragem, de forma a promover o restabelecimento das ordens do amor. E a mudança da gestalt, através da colocação de imagens positivas, através de movimentos homeostaticamente orientados, de forma a proporcionar a consolidação e a internalização das dinâmicas trabalhadas. Após a colocação da imagem positiva final, em todas as sessões foram realizadas pequenas meditações, de forma a que a voluntária experienciasse as mudanças e as novas perspetivas de cada situação que estava a ser trabalhada. Alguma das dinâmicas mais interessantes no processo psicoterapêutico foi a verbalização por parte da voluntária de sentimentos primários, que nunca o tinha feito, referindo que foi muito emotivo e que a deixou a mais doce. A perceção de que os filhos são uma extensão dos pais, que ambos vivem dentro de si, e que ao desportar e honrar a vida recebida, é uma forma de retribuir essa bênção que só eles lhe conseguiram oferecer. E a obtenção de sentidos sobre comportamentos, que anteriormente julgava e condenava, e que agora consegue ver de outra perspetiva. Após a realização das 5 sessões, a voluntária realizou um pós-teste, de forma a se reavaliar e comparar com os resultados anteriormente aferidos no pré-teste. E os resultados foram os seguintes. Quer a ansiedade, que foi o foco principal da intervenção, quer o stress, quer a depressão, passaram por índices normais. Relativamente aos resultados qualitativos mais importantes, optei por vos apresentar alguns testemunhos feitos pela minha voluntária. Fiquei muito mais neve, com menos ansiedade, e percebi várias coisas, o porquê de várias coisas. Eu nunca pensei muito sobre isso. Eu deixava acontecer, deixava vir. Se pensasse, pensava. Mas fez completamente efeito, por assim dizer. Foi muito bom. E não só através do gráfico, mas também como eu me sinto. Para nos sentirmos bem, temos que escarafunchar um bocadinho. Ir lá ao fundo. E eu, deste trabalho que fizemos, diria que vale a pena. Vale a pena conhecer, vale a pena ir ao fundo. Vale a pena ir para trás. Vale a pena conversar, para compreender o porquê de sermos assim e tentar melhorar. O seguimento do que foi relatado pela voluntária ressalta a importância da obtenção de sentidos, que é transversal a qualquer psicoterapia. E conforme demonstrado, as constelações familiares são um ótimo instrumento para chegar a esses sentidos, que aguardam para serem desincriptados e são um importante fator de desenvolvimento humano. E porquê que estes resultados são importantes? Para demonstrar a relevância dos resultados obtidos, apresento dois artigos. O primeiro artigo sugere que as experiências da perda infantil são um fator na etiologia da depressão adulta. E o preditor mais claro foi o historial de perdas entre os 5 anos e a 2ª classe. As circunstâncias que envolvem a perda ou separação podem explicar o processo pelo qual o acontecimento isolado se torna um ponto de viragem no caminho do desenvolvimento. São fatores específicos que podem influenciar a relevância de uma perda ou separação, a prestação de cuidados alternativos após a perda, as circunstâncias contextuais em torno da perda, a circunstância traumática que causa a perda, o número de cuidadores e a qualidade dos cuidados após a perda. O segundo artigo sugere que existe uma coagulação entre a qualidade da paternidade após a morte também e a sintomatologia de ansiedade e depressão em filhas adultas. Verificou-se que as filhas, com um alto nível de risco, tinham os estados afetivos mais graves, os laços mais perturbados entre pai e filha e uma menor capacidade de relações interpessoais bem-sucedidas na vida adulta. Estas famílias eram caracterizadas por uma comunicação fechada sobre a doença, morto e luto da mãe, e simultaneamente verificou-se que estes pais estavam imersos nas suas próprias dificuldades, limitados na sua parentalidade, incapazes de atender ao bem-estar das suas filhas, tendendo a pressioná-las a tornarem-se suas cuidadoras, bloqueando as tentativas de autonomização para seguirem com as suas vidas. Estas filhas eram também propensas a culpas sexivas e sentiam-se frequentemente responsáveis pelo bem-estar do seu pai. Ambos os artigos referem circunstâncias, fatores e características familiares que poderão estar na origem da depressão e da ansiedade. Muitos dos aspectos referidos cruzam-se com este processo psicoterapêutico, nomeadamente o facto da voluntária ter perdido a mãe, de uma forma repentina, quando tinha 5 anos de idade. Na sequência da morte da mãe, parece que foram ocorrendo eventos que a levaram a uma dinâmica de parentificação do seu pai, daí a dificuldade da voluntária de ver o seu pai como um pai real. Através da procura de sentidos que as constelações familiares proporcionam, e conforme referiu a voluntária anteriormente, percebeu o porquê de várias coisas, voltou a ocupar o seu lugar no sistema, olhando para a sua família com uma nova perspectiva, libertando-se de um lugar que não era o seu, restabelecendo desta forma as ordens do amor no seu sistema familiar. O que mais gostei no acompanhamento deste caso clínico foi ter tido a possibilidade de contribuir para a melhoria do bem-estar biopsicoemocional da minha voluntária, bem como todas as aprendizagens que o acompanhamento deste caso me trouxeram. O mais valioso neste treino de processo psicoterapêutico foi ter tido a percepção que os conteúdos que são trazidos muitas das vezes refletem as nossas próprias criptas, transformando-se em oportunidades de autoconhecimento e de crescimento. Antes de terminar, quero agradecer à minha voluntária por ter aceito ter feito este processo psicoterapêutico comigo, pela confiança, pela pragem e por todas as aprendizagens que me proporcionou. A ela uma muito obrigada. Quero agradecer à Sandra e ao Jorge pelos professores de excelência que são, pelos conhecimentos que me transmitiram e pelas aprendizagens que me proporcionaram. Agradeço a exigência, o carinho e o suporte que me foi dado ao longo de toda a formação e por terem contribuído para a minha obtenção de sentidos, para o meu autoconhecimento e crescimento pessoal. Agradeço-lhe a sua dedicação à investigação científica do trabalho realizado pelas Constelações Familiares. Aos dois, o meu muito obrigado. E antes de terminar, quero agradecer às minhas colegas pelo companheirismo, operação e por terem caminhado ao meu lado nesta viagem que foi exigente e maravilhosa. A todos, os que estão connosco esta noite, o meu muito obrigada por assistirem a mais uma demonstração de resultados obtidos através das Constelações Familiares. Obrigada. 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 Obrigada.